Olá pessoal, eu sou o Slack Jeff, seja muito bem-vindo a mais um VideoLog. E o que aconteceria se duas grandes distribuições Linux e antigas como o Debian e o Slackware tivessem se fundido? Será que isso poderia ter acontecido no momento da história ou não? Acho que muita gente não sabe, mas isso quase aconteceu. O Debian foi lançado dia 16 de agosto de 1993 e o Slackware 16 de julho de 1993. Então o Slackware é a distribuição mais antiga ainda em desenvolvimento. O Patrick em 1994 ele deu uma entrevista para o Linux Journal e o Linux Journal perguntou o seguinte, o Slackware tem futuro? Ele respondeu lá, ele deu a frase dele e dentro dessa resposta abre aspas, Se a Murdoch da distribuição Debian e eu temos pensado em torno de uma fusão desde o outono passado, é possível que isso possa eventualmente acontecer. Então estava ali, sei lá, nem um ano que os dois projetos tinham sido lançados, então foram lançados em 93 e essa entrevista foi em 94. Ele estava conversando para ter uma fusão ali. Ambas as distribuições foram baseadas no início no SLS, que é o Softland Linux System, que foi uma distribuição de primeira linha, primeira linhagem. Então ambas insatisfeitos, ambos os donos do Debian e Slackware, eles criaram as suas próprias distribuições. Se eles estivessem fundidos na época, talvez a gente teria uma comunidade bem interessante, uma distribuição bem forte, porque ambas são antigas. Só que o que aconteceu, ao meu ponto de vista, é que o Patrick Volkerding tem um pensamento, ele preza mais pela filosofia Kiss, pela simplicidade, pelo método de desenvolvimento diferente, porque a gente sabe que o Slackware demora para ser lançado, ele tem todo um esquema a ser feito, estabilidade e tal, e o Debian é desenvolvido por uma comunidade. Então o Slackware é desenvolvido por uma comunidade, ele passou a ser isso. Então acho que o pensamento dos dois não bateram muito, e por isso a gente não teve essa fusão. Mas quase aconteceu. Se se fundisse, o que seria? Acho que se as duas distribuições tivessem fundido e se tornado uma só, teríamos talvez um gerenciador de pacotes bem diferente, com dois mestres pensando juntos, teríamos com certeza uma distribuição muito, mas muito estável, Debian, Slack, a gente sabe que são distribuições estáveis pra caralho, mas eu acho que teríamos uma distribuição mais estável ainda. E fora o que poderia ter sido feito, infelizmente não teve essa fusão. Felizmente para uns, felizmente para outros. Imagina hoje um Slack Debian, um Slack Debian, olha só, um Slack Debian, como se estender. Teríamos uma distribuição a menos com a filosofia Kiss. Então bote no comentário o que você acha que teria sido criado, bote no comentário. Obrigado por assistir esse vídeo, certificações e cursos, link aí na descrição. E até a próxima. Fui! 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 Fui!